Oi, meus amores! Bem-vinda à Academia Alma, uau! Gente, que delícia que está isso aqui! Uma energia super positiva, muito aluco, uma astral assim, contagiante. A Guilda preparou com muito carinho, um ambiente bem acolhedor, temático, bem assim, árabe mesmo. Vocês vão curtir a cultura, tá? Meninas, venham para a nossa aula. Eu sou uma professora mais estilo clássico, falando, quem acompanha o meu trabalho já sabe que é esse o meu estilo. Então, quem curte, vem fazer aula comigo, tá bom? O que eu queria falar também? O nosso projeto é, a cada aula, a cada quatro meses, a gente vai estar se apresentando aqui no restaurante, com show, né? Se apresentando com CDs. A gente vai estar criando as coreografias em sala, vocês já vão estar com espaços super bonitos, né? Em quatro meses, a gente já vem...